Eu tô lá em casa só pra dar bom dia Era a danada da minha vizinha Eu tô lá em casa só pra dar bom dia Vou pegar minha vizinha Era uma gracinha Tá me dando mole há mó tempão Vou pegar minha vizinha Ela é mó gracinha Tá me dando mole há mó tempão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar minha vizinha Eu vou pegar, eu vou pegar Tá me dando mole há mó tempão Peguei em braça do lado baile Dessa vez eu não peguei ninguém Eu tava suave de marola Aí do nada ouvi a voz de alguém Era a malandra da minha vizinha Eu tô lá em casa só pra dar bom dia Era a danada da minha vizinha Eu tô lá em casa só pra me dar bom dia Ah, 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 ah Vou pegar minha vizinha Ela é uma gracinha Tá me dando mole há mó tempão Vou pegar minha vizinha Ela é mó gracinha Tá me dando mole há mó tempão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar minha vizinha Tá me dando mole a morte eu vou Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar minha vizinha